Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor Martin Camarota. Ele é professor no Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor titular da área de Psicofarmacologia e Neuroetologia do Instituto do Cérebro e também chefe do Laboratório de Pesquisa sobre Memória do mesmo Instituto. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, boa tarde. Muito obrigado pela convite. Professor, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória. O senhor é pós-doutor, professor, e desde 2013 já está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte atuando com pesquisas nesta área da memória. Que é o que a gente vai falar, inclusive, sobre a descoberta de uma proteína e essa relação que ela tem com medo e com memória. Mas conta pra gente um pouco como é que foi essa sua trajetória. O senhor é argentino? Eu sou argentino, eu nasci na cidade de Buenos Aires. Não vou dizer quanto tempo faz, porque faz muito tempo atrás. Eu me doutorei, eu sou biólogo molecular, sou formado em biologia molecular. Eu sou doutor em ciências médicas. Depois do meu doutorado, eu fui a fazer um pós-doctorado na Austrália no ano de 2008. Eu fiquei na Austrália até o ano de 2002. E junto com a minha mulher, a doutora Lia Bevilacqua, nos trasladamos a Porto Alegre, ela é gaúcha. Lá passamos pela URGIS, pela PUCI. E a princípio do ano de 2013, nos incorporamos no Instituto do Cérebro da UFRN. As pesquisas já tinham um vínculo com as pesquisas daqui do Instituto? Olha, nós trabalhamos na neurobiologia da memória faz mais de 20, 25 anos. Aí já te dá uma... tu tens uma ideia de quando eu nasci. E a quantidade de tempo de pesquisa, né? Que é algo que é super substancial e legítimo por parte do pesquisador. Já todo esse tempo com o legado. E no laboratório, professor, entrando um pouquinho já nas pesquisas do laboratório sobre memória. Quando a gente fala em memória, né? Primeiro, pra deixar pra cá, pra quem tá em casa, essa relação. Como é que a neurociência, a memória, a psicologia, a etologia, né? A sua área... Bom, é tudo... Ver a questão da memória. O estudo da memória é, tal vez, a área da neurociência onde se juntam a más vertentes de distintas ciencias. É dizer, no estudo da neurobiologia, da memória, conflui a biologia molecular, a psicologia, o direito, a neuroquímica, a física. Então, é um área realmente multidisciplinar. Em particular, nos enfocamos nosso trabalho em dois aspectos da neurobiologia da memória. Por um lado, a neurobiologia comportamental, propriamente dita, e, por outro lado, a neuroquímica e a neurofarmacologia da memória. Também fazemos alguns experimentos de neurofarmacologia ou electrofarmacologia da memória. Sempre trabalhando com modelos animais, particularmente em ratos. Algumas vezes também em camundongos, mas a grande parte, a enorme maioria do nosso trabalho experimental é com modelos animais em ratos. E o Instituto do Cérebro, especificamente nessa sua área, do Instituto da Memória, conta com quantos pesquisadores? Olha, trabalhando diretamente como linha principal da memória no meu laboratório, neste momento, somos eu, a professora Lia Bevilacqua, a doutora Andresa Radizque, a doutora Maria Carolina González, e tem dois alunos de doutorado, aliás, três alunos de doutorado, no meu laboratório, no nosso laboratório, e dois alunos de mestrado. Tem outros pesquisadores dentro do Instituto que também pesquizan acerca da memória, sobre todo na relação que a memória tem com ozono e ozônios, e a relação que a memória tem com distintas patologias, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson ou autismo. No nosso laboratório, nós trabalhamos em aspectos básicos da memória. Nós, realmente, não é que não estamos preocupados, ou não nos interessa a sua relação com quadros patológicos, mas nós estamos interessados em desvendar os mecanismos neurobiológicos básicos, a fisiologia básica dos processos de formação, armazenamento e expressão de memórias. Ou seja, como a memória é vinculada, coletivamente. O que nós estudiamos é como as memórias se formam, como as memórias se utilizam, como as memórias se expressam e como as memórias mudam. Em nenhuma patologia em particular, nós estamos interessados em conhecer a fisiologia do processamento de informação. Da mesma forma que para curar qualquer patologia, qualquer enfermidade, você precisa conhecer a fisiologia desse sistema de órgãos, ou a fisiologia normal, o funcionamento normal desse sistema de órgãos. Se você tem o intuito de curar qualquer patologia que curse com um desarranço mnemônico, primeiramente, você precisa conhecer como nosso cérebro armazena informação e como utiliza essa informação. Isso é o que nós fazemos, basicamente. O senhor falou, antes de entrar especificamente nas pesquisas, que as pesquisas são realizadas com a etologia, o estudo comportamental, dentro dessa equipe multidisciplinar. Sim. Existem profissionais de outras áreas também? No nosso laboratório, nós temos farmacêuticos, farmacólogos, temos biotecnólogos, temos psicólogos, temos biólogos moleculares como eu. Nós temos, até faz um pouquinho tempo atrás, nos fonoaudiólogos. Mas estamos abertos a qualquer inquietude. A condição sine qua non para trabalhar em nosso laboratório é o interesse e a vontade de aprender, melhorar e pesquisar. E o interesse, óbvio, na neurobiologia da memória. Mas tu podes ser cozinheiro e vir a trabalhar conosco sem problema nenhum. Quais são as principais pesquisas nessa área que temos hoje? Especificamente na memória, né? Para perceber se usavam as ou como se consideram. Na neurobiologia da memória, podemos dizer que o que está... A ciência, como todas as atividades humanas, tem ciclos e modas. O que é fácil hoje na memória é estudar como as memórias persistem e como as memórias incorporam nova informação. Existe, poderíamos chamar, não sei se é um pouco forzado, um pouco muito chamar de uma revolução na neurobiologia da memória, mas o que hoje existe é certamente uma mudança de paradigma. Durante muito tempo a neurobiologia da memória entendeu as memórias como entidades fixas, que uma vez que se formavam permaneciam imutáveis ao longo do tempo. Faz 15 anos, essa visão tem mudado. Certamente para melhor. E nós hoje entendemos as memórias, desde o ponto de vista neurobiológico, como entidades mutáveis, que estão incorporando e perdendo informação, se bem não continuamente, pelo menos, quando nós utilizamos essas memórias. É dizer, o que hoje nós acreditamos saber é que quando utilizamos as memórias, quando os animais utilizamos as memórias que temos formado, essas memórias entram em um estado de labilidade, se debilitam. E como consequência dessa entrada em um estado de labilidade, se fazem susceptíveis a incorporar ou perder informação. certamente, essa janela temporal, essa janela de debilidade, pode ser utilizada pela farmacologia, pela psicoterapia, para intervir e fazer com que parte da informação previamente armazenada se perca ou se recontextualize. Mas essa memória que a gente está trabalhando é algo que, para o ser humano, ele tem condição de, por exemplo, de dominar, do ponto de vista de, ah, quando é uma situação mais afetiva, talvez isso seja mais susceptível a ser armazenado. Quando é uma situação, talvez, traumática, pode ser que sim também. Ou seja, o ser humano, ele tem um certo domínio ou não sobre essa questão da memória? O primeiro ponto que eu acho que é interessante ressaltar é que, quando nós falamos de memória, as pessoas tendem a pensar, naturalmente, talvez, que nós estamos refirindo a uma capacidade intrínsecamente humana. Mas isso não é assim. A capacidade de formar memórias é intrínseca e própria do reino animal. Inclusive dos vegetais. Não, os vegetais não no sentido ao qual nós nos referimos como memória. Os animais são capazes de censar a informação do meio, pegar parte dessa informação e armazenar uma representação, entre aspas, psíquica, de um fato passado para utilizar essa informação armazenada no futuro. Isso é a que nós nos referimos como memória biológica. Isso é uma propriedade intrínseca do reino animal. E está evidente, por exemplo, se você tem cachorro, quando você chega na sua casa, o teu cachorro mexe o rabo e te traz uma bola. Ele faz isso porque lembra de ti. Se não lembrasse de ti, se não soubesse que você é o dono dele, ele certamente não faria. Márcio, a gente está falando um pouco sobre talvez as distorções da própria memória. Como é que elas podem acontecer? Nós estamos acostumados a quando falamos de memória, primeiro, não temos muito claro a que estamos fazendo referência corriqueiramente. Por exemplo, memória é a última palavra que tu falou condiciona a próxima que tu vai dizer. Para tu falar ou para tu saber qual é a próxima pergunta que tu me vai fazer, tu deve lembrar a pergunta que tu me fez. isso é memória. Lembrar de onde está o teu carro estacionado agora é memória. Lembrar o nome de tua mãe é memória. Lembrar o nome de tua namorada é memória. Então, a memória é muito mais amplia, o conceito de memória é muito mais amplia do que corriqueiramente entendemos. Do que achamos como lembrança. Do que achamos como... Lembrança também, né? Como uma lembrança. É exatamente a mesma coisa. Existem distintas formas de definir memórias. Nós podemos classificar as memórias tendo em conta quanto tempo as memórias perduram ou podemos classificá-las também atendendo ao conteúdo dessas memórias. Assim, teremos diferentes classificações. Isso excede a nossa conversa, mas o problema é muito mais... eu diria complexo, é muito mais amplio do que corriqueiramente entendemos. Ela acontece de maneira diferente entre os diversos seres? Existem, graças a Deus, existem certas condições que são certos princípios básicos que pervadem todo o reino animal. Isso é o que permite que a gente trate de extrapolar estudos com roedores ao que acontece com o ser humano ou com primatas superiores. Há certos mecanismos básicos que são compartilhados, outros não. Quais são os mais próximos ao ser humano, por exemplo? Por exemplo, no que diz respeito do processamento de distintos tipos de memória, existem áreas do cérebro, dos primatas e dos roedores que são homólogas e que processam o mesmo tipo de informação e intervêm, participam do processamento do mesmo tipo de memória. Isso nós podemos assegurá-lo com um 100% de certeza. Também podemos aseverar com um 100% de certeza a ocorrência de certos processos bioquímicos que acontecem em alguma dessas áreas. Existem diferenças, obviamente. A mais clara e manifesta entre os seres humanos e o resto do mundo animal é que nos falamos e até onde não sabemos, eles se comunican entre si, obviamente, mas não através da linguagem. De outras formas, né? De outras formas, não tão ricas cognitivamente, talvez, e com tantas nuances cognitivas como a linguagem nos permite. A linguagem falada, certamente. Falando um pouquinho das pesquisas, recentemente, houve uma pesquisa da Andressa Radisch, e bem como com os demais artigos do Instituto e do Centro de Pesquisa da Memória também, são artigos, na verdade, feitos com autores diversos, não é, professor? Não é um trabalho individual. Acho que o artigo ao qual você está fazendo referência é um artigo, acho que é o último artigo que a gente publicou, que foi publicado em uma revista muito importante, que leva por nome The Journal of Neuroscience, e a primeira autora é Andressa Radisch, que, nesse momento, estava fazendo doutorado no meu laboratório e agora já é postdoc e, sim, outros autores. Isso. Essa pesquisa, ela fala sobre a descoberta de uma proteína que mantém o medo reprimido. Conta pra gente um pouco como esse artigo trabalha com esse tema. Bom, essa proteína que mantém o medo reprimido leva por nome BDNF, a sigla... A sigla de um nome em inglês que é, em português, seria o factor neurotrófico derivado do cérebro. É uma proteína que, entre muitas funções, regula o crescimento de processos neuronais e o estabelecimento de conexões sinápticas entre distintas neurônios. As conexões sinápticas são as estruturas que os neurônios utilizam para se comunicar entre si. Para levar a informação. Para levar a informação de um lado ao outro no sistema nervoso. Qual a importância, digamos assim, de mapear ou identificar essa proteína, por exemplo, para criar estratégias para agir contra situações traumáticas, por exemplo? Nós estamos trabalhando com essa proteína já faz mais de oito ou nove anos. Temos descoberto porque ela participa de distintas fases do processamento da informação. Faz uns anos atrás descobrimos que o BDNF é essencial para que as memorias se armacenen de forma perdurável. e o que Andresa e seus colegas do meu laboratório têm descoberto é que esta proteína também é necessária para manter uma memória aversiva reprimida. É dizer, nós temos uma série de memórias, muitas delas formando parte do nosso acervo mnemônico, muitas dessas memórias são antagónicas entre si. Por exemplo, ir ou não ir, ter medo ou não ter medo de uma determinada situação. Muitas vezes nós, a partir da experiência, recontextualizamos situações pelas quais tínhamos passado e essas situações que antigamente eram aversivas tornam-se menos aversivas. Mas, de fato, nós temos novamente como parte do nosso acervo informação conflituante. Isso faz parte normalmente do cinema. Isso faz parte e até importante. É, até importante que assim aconteça, certamente. Então, o que nós estamos estudiando é como é que se dá essa competência entre memórias. como é que essas memórias compitem e quais são os factores comportamentais que fazem que, em determinadas circunstâncias, algumas memórias dominem outras de signo contrário. Para fazê-lo muito simples, o que Andressa descobriu foi que esta proteína BNF tem um papel central em manter o medo reprimido. É a dizer, permite que uma memória de não medo controle e domine uma memória de medo relacionada com ela e a mantenga reprimida. De forma tal que o sujeito experimental, neste caso, um rato, continue expressando uma memória de não medo ante uma situação potencialmente aversiva. É como dentro do sistema fisiológico, me corre se eu estiver errado, a gente tem uma espécie de sistema de auto-organização para que, a partir da repressão, de um medo, de um trauma, a gente ainda consiga persistir em um relacionamento. Bom, se você quer levar a esse extremo, pode ser uma coisa assim. Pode ser assim. no caso de um assalto, onde você pode, algumas pessoas ao serem assaltadas, podem agora ficar com uma determinada fobia e não conseguir sair de casa, por exemplo. Outras não, outras conseguem. E a proteína dentro desses dois exemplos, como é que ela se aplicaria, então? Bom, essas poderiam ser as implicações últimas do nosso trabalho. Como eu comentava contigo quando nós começamos a conversar, eu quero ser muito cauteloso a respeito disso. Nós fazemos ciência básica. A ciência básica se encarrega de pesquisar, como o seu nome indica, os mecanismos fisiológicos básicos de certos processos. O que nós tratamos de compreender são os tijolinhos moleculares que permitem distintos aspectos do processamento da informação. Certamente, alguns dos nossos assaltoos, não todos, mas alguns dos nossos assaltoos, têm ou poderiam chegar a ter uma aplicabilidade. em este caso particular do trabalho da Andresa, certamente, se alguma empresa farmacológica ou alguma empresa farmacêutica, perdão, tem o intuito de desenvolver uma pílula da memória ou uma pílula do esquecimento, certamente, vai precisar conhecer a fisiologia da formação de memórias, a fisiologia da modificação de memórias e a fisiologia do esquecimento, se é que tal coisa existe. Aí é onde nos entramos. Nós não trabalhamos em nenhuma doença em particular, nem nenhum síndrome em particular. Volto a repetir, não é porque não estemos interessados nisso, senão porque na ciência existem compartimentos, os compartimentos se conectam entre si, mas existem nichos. O nicho do nosso laboratório é a fisiologia básica do processamento da informação. Então, certamente, os nossos achados têm a posibilidade de, ou abren a posibilidade de, ou sugieren a posibilidade de que drogas capazes de agir sobre o metabolismo de esta proteína pudessem vir a ser utilizadas ou pudessem vir a ser desenvolvidas com o intuito de aumentar ou disminuir a represão de uma memória de medo. Isso, certamente. Agora, se isso é factível desde o ponto de vista teórico, é factível. Se é factível e nosso trabalho demonstra que desde o ponto de vista teórico e no modelo animal, é factível. Agora, se isso é factível de ser realizado em pacientes com estresse post-traumático, pacientes com fobias, nós precisaríamos ter uma parceria com a indústria farmacêutica e desenvolver um protocolo que nos permitisse estudar esses aspectos. O que não tem que ser é o seguinte, um modelo animal é um modelo animal. Mas o modelo animal, por exemplo, dos ratos, é um modelo reduzido? Poderia ser colocado? Obrigatoriamente é um modelo reduzido justamente por isso é um modelo. E, por exemplo, dentro dessa fisiologia básica, como foi a metodologia para o uso desses ratos dentro dessa pesquisa até chegar realmente a descoberta dessa proteína? Em primeiro lugar, nós não descobrimos a proteína. Nós descobrimos uma nova função para essa proteína. Então, o que tem que ficar claro é que o intuito de controlar a maior parte das variáveis que nós conseguimos controlar em um laboratorio, obrigatoriamente nós temos que trabalhar com modelos mnemônicos simples e trabalhar com um sistema animal em que nós possamos controlar as memórias que estão em jogo. Isso é impossível de fazer em um ser humano. Completamente impossível. Até porque as memórias, a pesar de que nós muitas vezes nos refiramos às memórias falando em um conceito global e abstrato, igual que quando falamos à ciência. As memórias não têm limites entre si. É muito difícil identificar onde começa e onde acaba uma determinada memória. Isso é muito mais fácil de fazer no laboratorio e trabalhando com um modelo animal, em que basicamente, além de certas coisas básicas que acontecem com todos os seres vivos, as duas coisas mais importantes desde o ponto de vista mnemônico que acontecem com esse animal são a memória de medo que nos ensinamos para ele e a memória de não medo que compite com essa memória de medo que também ensinamos para ele. Então, nós podemos estudiar quase que em isolamento a interação entre essas duas memórias e nós podemos fazer que uma domine sobre a outra e estudiar o que acontece bioquímica ou molecularmente no cérebro desse animal quando uma memória passa a dominar por sobre a outra. Quando a gente fala desse medo ou do não medo, na prática com os camodongos dos rastos, por exemplo, como foi feito? Algum estímulo com choques ou algo do tipo? Nós ensinamos ao animal a ter medo de uma determinada situação. Não é uma coisa terrível, não é um medo horrível. Nós ensinamos ao animal a evitar um determinado lugar. E depois ensinamos a esse animal que esse lugar que ele aprendeu a evitar en realidade não tem por que ser evitado. E depois estudiamos a interação comportamental entre essas duas memórias. Observamos que coisas bioquímicas se modificam nos cérebros e certas regiones dos cérebros desse animal e uma vez que identificamos algum de esses agentes bioquímicos. Utilizamos ferramentas farmacológicas ou ferramentas genéticas ou de optogenética para modificar a funcionalidade desse factor bioquímico e a influência que essa modificação tem no comportamento. Essa é mais ou menos a grandes rasgos a forma de trabalho que temos no nosso laboratório. Além dessa última pesquisa, quais outras pesquisas o senhor poderia apontar também? Bom, o trabalho no nosso laboratório gira em torno da ideia central de que as memórias são entes mutáveis. Então, nos estamos interessados em entender desde o ponto de vista molecular, desde o ponto de vista bioquímico molecular e também desde o ponto de vista comportamental, é óbvio, como as memórias antigas condicionan, modifican e modulan a adquisição de nova informação. Essa é uma linha de pesquisa que temos. Outra das líneas de pesquisa que temos diz respeito à influência que a utilização de uma determinada memória tem na sua persistência. Outra linha de pesquisa diz respeito de como as memórias se modificam, como incorporam novos elementos, como se incorporam novos elementos cognitivos em memórias previamente armazenadas e consolidadas. Isso vai desde memórias falsas até a incorporação de componentes afectivos em memórias não emocionais. E, por último, se tenho que fazer um ranking não é um ordem de preferência. Nós estamos tratando de entender como se formam certas memórias ditas de incidentais. São aquelas memórias, a maior parte de nossas memórias. Por exemplo, se eu te pergunto o que tomou no café da manhã, certamente tu lembras, mas tu não sabia que eu te ia perguntar. Tu não estabas estudiando para uma prova. Tu tomou alguma coisa no café da manhã e tu lembrou. Não teve instrução nenhuma. Teve. Isso é uma memória incidental. A enorme maioria das memórias que nos formamos no dia a dia corriqueiramente são memórias incidentais. E apesar de serem tão importantes e tão pervasivas, a neurobiologia da memória sabe muito pouco delas. Nós estamos tratando de entender a neuroanatomia e a neurofisiologia do processamento desse tipo de informação. Professor, muito obrigado por estar esgotado, mas agradecemos desde já a participação nesse campo tão interessante e tão baixo que a gente precisa também pesquisar e adentrar sobre esses sistemas. Muito obrigado até por a convite. E você de casa, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Acabamos aqui o programa Educação em Pauta, mas a gente se vê na próxima semana às 10 horas da manhã pela TV Câmara com a reapresentação também aos domingos no mesmo horário. Até a próxima semana. Tchau, tchau. e aí tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.